Onde é o espelho? Ali. E começamos o dia de produzir pra Chaves e pra Acapulco. Era uma saída de banho, né? Mas tá saindo... Tá quase uma juíza indo fazer alguma coisa. Tá bom, né? Olha, não tá parecendo uma saída de banho não, viu? Acho que vai ter uma coisa mais colorida do que preto. A não ser que você vá usar no seu dia a dia pra outra coisa, mas não tá muito... É porque tem um contexto. Tem que ter uma sandália de piscina, tem que ter uma roupa por dentro de piscina. Tu gostou? Se gostou dele, leva ele. A gente vai para a piscina amanhã e a gente tá procurando roupas para a piscina. Eu olhei aqui e disse assim pra amanhã. Compre essa aqui, ó. Ela, não, não vou comprar isso não. Eu disse, compra isso e usa um short. Ó, a senhora usa um short e usa isso por cima. Na hora de entrar na água, a senhora usa uma blusa UV. Porque a senhora não... Eu tenho... Isso não pode provar, não? Esse negócio... Não. Pode provar, não? Não. Provar pode, mas não quero mais. Então, prova isso. Não quero mais. Olha, a senhora bota isso e bota uma blusa UV por cima. Não. Não? Não. Por que não? Vamos procurar um short por aí. Vamos. E a bolsa? A bolsa não. Compra essa bolsa. Não. A senhora já bota essa feia aqui dentro? Não. Vai pra ficar bonita. Essa bolsa aqui é de todo. Feia. Oxe, a bolsa horrorosa. Vê, eu tô dizendo pra ela comprar essa bolsa aqui. Essa bolsa tá custando 150 reais. Aqui, ó. 149,90. E tem essa daqui, que também é bonita. Que é 179,90. As duas tão bonitas. São com cara de praia, de sol, de piscina. Tá comprando o quê? Bojo, é? Por que você disse que não usaria essa bolsa? Essa bolsa tá boa pra você usar. Essa aí não tá melhor, não? Uma cor mais viva. Essa não é maior do que aquela, não? Olha lá, você achou uma cor aqui. Eu não acho essa cor maravilhosa, mas é uma cor mais... Mais alegre. Ela não parece maior que essa preta, não? Tá muito bonita, não? Então compra a preta. Já gostou da preta, então é a preta. Ó, esse short aqui é pequeno, né? Vê aí se esse short é pequeno. Então vamos comprar essa bolsa pra senhora usar essa bolsa amanhã. Quanto é essa bolsa do meu? 150 reais. Eu vou não. Eu vou comprar, vou lhe presentear. Ah, então tá. Vamos presentear. Não sei pra que você vai fazer isso. Pra você usar. Você prefere essa ou essa aqui? Essa aí, então. Então vamos pagar agora essa bolsa pra você botar logo essa remuamba dentro. Aí a gente volta pra procurar. Vai levar essa preta mesmo? Agora essa preta tu compra, tu tem dinheiro. As coisas aí dentro, essa bolsa, e eu ando com as lixas. E a outra não vai caber aqui dentro. Cabe? Não cabe. Coloque aí pra você ver. Não cabe. Cabe não. Vai ficar o estufado. Em pé, em pé, assim. É porque tu tá com essa bolsa aqui? Tira essa bolsa. Tira essa bolsa. Coloca aí adentro agora. Sim, aí eu tô precisando das coisas. Aí você vai pegar, mas você não vai precisar. Vê, segura. Olha aí. Coloca aí, fecha aí. Tá, vai vender a fruta onde agora? Olha a manga, olha a laranja. Agora a gente precisa de uma roupa pra combinar com essa aí. Bora lá. Ah, e você entra numa coisa pra usar. E qual é a sandália que você vai? Foi essa que tu comprou? Então vamos buscar uma roupa. Tu quer usar não a preta que tu comprou? A gente saiu agora aqui, adquiriu uma bolsa. Amanhã essa bolsa não vai estar desse tamanho, né? Vai estar menor. E agora a gente vai em busca de um short de elástico. Ela chamou short de lycra pra poder ela usar amanhã. E ela comprou o vestidinho preto dela, mas tem que ter uma coisa por dentro. A senhora deveria estar com um biquíni. Não? Chegamos na Marisa, de mulher pra mulher. Marisa! Agora não é mais assim, de mulher pra mulher. Marisa. Não tem mais nem comercial, então não sei como é. A única parte que tem coisas que esticam é dessa área. Então ela tem que procurar e achar aqui. Eu já disse aqui, mas não. Tem um treco rosa embaixo. No caso é essas aqui, né? Mas é curto, né? É curto, né? Essa aqui, ó. Aqui. Essa aí. Mas tem que ter tamanho, não tem tamanho, não? Não entra em tú. Quando eu comprei um, outro ficou usando a minha. E aí? Sim, mas quando foi isso? Ah, 200 anos atrás. Um short assim não entra, não? Mesmo que entre, eu não uso shorts, não. Ih, short é curto. Tô mais quenga, não. Então quando você era quenga, você usava? Oxê. É. Vamos entrar agora em outras lojas que tem a roupa de praia pra ver se ela... Falei não. Aí a gente entrou agora nessa aqui e ela tá procurando o short. Aí eu já vou mostrando pra vocês as novidades do verão aqui. Gostei desse negócio, a verde com os negocinho aqui. Pauliana corre aqui. Pauliana gosta de umas coisas assim. Olha os bonezinhos. Esses trecos aqui. Bem coisa, né? Gente idosa. Oi. Na verdade é um short que cola assim. Shortzinho assim. Do tamanho dessa minha bermuda, só que colado. Não temos, né? Olha isso aqui. Eu tô achando que manhinha achou caro, aí quando ela acha caro as coisas, ela fica com vergonha de dizer, ela fala assim, ah, veja aí com ele, que aí eu me encarrego a dizer não. Vamos entrar na Centauro. Na Centauro tem um shortzinho. Sabia? Ela tá reclamando que tá caro as coisas. Sabia que era por causa de preço? Tem aqui um short. Olha esse short aqui, ó. É curto. Olha, veja. Tem outros. Olha, isso aqui não é curto, não. Deixa eu ser faladora. Aqui é curto aonde? Não é essa cor, mas tem outros. Veja que não só tem ele, não. Esse aqui é curto, mas esse que você tá vendo não é não. Não é não. Pare de reclamar, rapaz. Tudo é uma reclamação? Esse preto aqui. Isso não é curto. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui é 70 reais, esse preto. Esse não é curto, não. Só curungia. Olha aí, disse que ia ficar apertado, agora tá dizendo que tá folgado. Vira aí pra o povo ver o bucho. Olha, menina, toda laranja. Bota esse short pra ver se esse short serve. Porque aí tu não vai estar com essa bermuda de baixo, né? Eu peguei esse short, eu acho que ele também vai ficar folgado. Só veste. Eu não... Ah, porque essa cor não é azul, isso é um roxo, né? Eu vou vestir aquele que tem a perninha. É, que aquele que tem a perna já é melhor que já aperta mais. Não é folgado, né? É. Olha, eu não dou nada. Eu acho que é o contrário. Se eu botou o short, é o contrário. É o contrário, não. Olha aí, ó, o nomezinho, isso aqui é a parte de trás. A parte da frente é esse aqui. Bota aí de novo. Não, não dá mais não. Ah, menina, bota de novo esse short. Faz o jeito certo. Ai, Jesus. Já vai emagrecer pra amanhã apresentar um tanquinho na barriga. Olha a barriga do tanquinho. Não, né? Não, não é curto. Não. Vamos para esse. Que tem a perna. Antes de botar esse que tem a perna. Não, vamos botar. O outro não tem a perna. O outro não tem a perna. O outro não tem tudo um concessor. Sim, mas o outro é um azul bonito. E ele talvez... É o mesmo tamanho, né? É o mesmo tamanho. É que quando eu peguei, achei ele já... É... Olha aí. Gente, as costas. Chaves para ir para Acapulco. Ai, menina, uma mergulhadora. Ela vai amanhã matar todos os tubarões do Veneza ao Tepato. Mas é a sua barriga feia essa. Mas é a sua barriga. E vai ter um monte de gente mais barriguda. E eu vou botar com a outra blusa por cima, o V. Pronto, pode usar a blusa, o V. Mas se eu fosse a senhora, ia assim. Passava um monte de protetor. E ia feliz. Aí está ótimo. É, esse da Leão. Sim. Mas, meu Deus. Está ótimo de short assim. Ficou perfeito. Não é? Olha que atleta. Eita, olha que atleta. Aplausos, aplausos para a atleta. Vira, faz pose para a câmera. Aplausos, aplausos. Moça, eu já vou assim para casa. Apague aí assim e já vai assim. Bota um pé de pato na perna, uma boia na cintura e vamos embora agora. Vai, tira aqui. Bota um chapéu, olha. Olha a chave em Acapulco. Ah, é bom a série de chapéu mesmo, viu? Porque vai diminuir o sol na cara. Última vez que eu fui, eu compro o chapéu. A senhora compra... Eu compro o chapéu e a senhora compra o treco. É ali que vai. Vamos para esse lado aqui. Aqueles patins que roubaram o meu e de Lidiane foi daqui. Eu comprei os patins aqui e levaram. Foi simbora. A senhora já está catando aqui a roupa de ir à praia, né? Antes de ir para Brasília pegar um sol. Já está catando aqui os vestidos coloridos. Olha as joias, olha as bolsas, tudo ali, mais barata. Olha as joias, olha as joias. Olha as joias.